Domingo, na nossa casa, estudando as provas da pobreza e da riqueza, perguntaram por que Madre Teresa, por exemplo, passou por essa prova da pobreza. As reflexões foram inúmeras e gostaria, se possível, a opinião do Jorge. Mas a pobreza não é um indicativo de evolução ou de não evolução espiritual. Esse fato não está correlacionado com a condição espiritual. Existem pessoas ricas que são evoluídas e existem pessoas ricas que não são evoluídas. Como existem pessoas pobres que estão por um processo de expiação, não são evoluídas. Como existem pessoas pobres que são extremamente evoluídas. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, uma mensagem chamada Uma Realeza Terrestre, em que fala de uma mulher que era muito rica e que era um espírito extraordinário. Nós temos a Condessa Paula, que é um caso narrado no livro O Céu e o Inferno, de um espírito feliz, mas que tinha uma condição extraordinária. Nós temos Antoine Cousteau, que também está citado no livro O Céu e o Inferno, como sendo espírito feliz, que era muito pobre e era membro da sociedade espírita parisiense. Ele era tão pobre que, quando ele desencarnou, o pessoal teve que fazer uma vaquinha para poder comprar um caixão para enterrá-lo, ver se dava uma sepultura. Ele disse, não gastem dinheiro com isso. Pode me jogar em qualquer lugar. Ele dá uma comunicação no velório Antoine Cousteau, um espírito de uma envergadura extraordinária, mas ele era uma alma pobre. E só para fechar, eu quero lembrar que Jesus era muito pobre. E além de ser pobre, ele nasceu escravo, ele viveu como escravo e ele foi crucificado como escravo do Império Romano. Jesus nunca foi um homem livre, porque sua nação estava sob o domínio de outra nação que vendia as pessoas como assim quisesse. Então, Jesus não foi um homem com a liberdade política que a gente pensa que ele poderia ter. Ele era, na verdade, um subjugado do ponto de vista físico do Império Romano, embora fosse o senhor de todas as coisas.